Brasil de Gerais está de volta falando hoje sobre autismo. Eu queria conversar agora um pouco sobre as causas dessa condição, porque a gente vê muito comum mais de um caso na mesma família, no caso do Maurício, por exemplo, são dois filhos, você também, Mirelena, tem dois filhos com essa condição. Existe então um componente hereditário? Tem uma predisposição genética, sim. Em gêmeos monozigóticos, se um deles tem autismo, varia de pesquisa para pesquisar, mas é por volta de 80%, a chance do outro também tem, é uma chance bem mais alta do que na população em geral. Em famílias que têm pessoas com autismo, têm uma chance maior de ter outras pessoas com autismo, mas não, a causalidade é multifatorial. A predisposição genética existe, mas não é só isso que conta. Então, são vários fatores interagindo e a gente ainda não conhece todos para desencadear o autismo. Então, se você tem um filho autista, não significa que se você tiver outro filho, ele também vai ser, né? Isso, com certeza. Eu também sou, né? Eu mesmo. Você tem o Flávio que está com seis anos, né? Que é autista. Isso, isso. E o Daniel que está com três. De três anos, neurotípico, que está com desenvolvimento normal e puxando muito o irmão para frente, né? Isso é até uma questão muito colocada, né? As pacientes têm sempre essa, né? As mães, no caso dos pacientes autistas, têm muito essa questão de ter ou não um segundo filho, com medo de vir um autista mais severo, de como é que vai ser esse contexto, né? E a minha experiência, né? No caso da sua experiência, o Daniel, a chegada do Daniel foi muito positiva para a família, né? Trouxe, trouxe essa questão bem positiva, assim, né? De estar ajudando realmente o irmão. Tá certo. Agora, eu queria saber como é que estão hoje os tratamentos, em termos de políticas públicas, de tratamento multidisciplinar, o que é que vocês contam hoje? Os tratamentos devem ser sempre multidisciplinares, tá? Não existe nenhum medicamento que trate do autismo, tá? Existem vários medicamentos que vão tratar para alguns sintomas específicos. Então, se você teve depressão, você pode se beneficiar no tratamento para depressão. A pessoa tem autismo e transtorno do humor, ou epilepsia, ou um quadro de agitação muito grave, a medicação pode ajudar, sim, deve ser introduzida. Mas o principal do tratamento são as psicoterapias, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e a participação na sociedade. Porque se uma pessoa, biologicamente, ela tem uma dificuldade para socializar, para estar com os outros, se a sociedade intensifica ainda mais essa dificuldade que a pessoa já tem, que eram os modelos que a gente tinha até muito pouco tempo atrás, em que essas pessoas, a tendência era de segregar-las. Então, à medida que a sociedade fazia isso, os quadros acabavam sendo ainda mais agravados. Então, essa tendência para a inclusão, na educação, na cultura, na sociedade, de uma forma geral, no lazer, no esporte, isso é muito importante. E a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, veio alicerçando tudo o que ela falou. E quais são as novidades dessa Lei da Inclusão? Nossa, a LBI é... Ela é a mais completa hoje. Porém, ela é uma coletânea de tudo que a gente tinha de legislação, ela recolheu todas as legislações das pessoas com deficiência e fez um aperfeiçoamento com base na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, assim, nós avançamos, demos um salto gigantesco em relação aos direitos. Mas ainda temos um problema entre o que a letra diz, o que a norma determina e a aplicação disso. Na prática. E aí, assim, esse momento atual de Brasil está muito complexo, porque nós estamos aí com reformas anunciadas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ajuste fiscal. Se for aplicado todas essas medidas, nós não vamos ter como implementar a lei, porque se hoje você chega num município, igual Belo Horizonte, você tem 42 salas de recurso para atender uma população de pessoas com deficiência de 5 mil, tem um déficit grande aí. Se você congela o orçamento, ou seja, você não vai criar mais salas, as salas que tem vão ter que dar conta de todo mundo. Ou seja, ou você vai cortar atendimento de uma pessoa que tem dois, ou vai deixar a pessoa sem atendimento. É matemática. Exatamente. É óbvio. E aí, ou seja, não dá para cortar sem sacrificar essas pessoas. Porque aí, se você fizer esse corte no orçamento, porque cada ano vai surgindo novos diagnósticos, novas demandas, e aí o dinheiro é o mesmo, vai chegar um determinado momento que esses serviços vão acabar. E aí, ou seja, é condenar essas pessoas, é condenar o futuro dessas pessoas com autismo ou com deficiência em geral, e das suas famílias, porque a família acaba sendo prejudicada por não ser alcançada pelas políticas públicas. Então, assim, avançou no direito, mas ainda tem um abismo no cumprimento dessas leis. E além disso, que ele colocou muito bem, tem também, mesmo em conversa dos recursos, tem a questão da capacitação dos profissionais da educação, e o preconceito que existe ainda é muito forte nesse sentido. Das escolas? Das escolas, em geral. Então, o que a gente vê, além da falta, que a gente já fala tanto, eu já estou tão cansada de falar isso, essa falta de capacitação, a falta de estudo, que as profissionais, as professoras, as profissionais da educação como um todo, tem que estar estudando, tem que estar capacitadas para as deficiências, incluindo o autismo, porque é importantíssimo, porque não basta ter a lei, que na lei tem lá todo o capítulo da educação, que prevê o plano de desenvolvimento individual, um plano pedagógico para aquela criança, porque a maneira dela aprender é diferente, a forma dela ver o mundo é diferente, tem o profissional de apoio escolar, que é o profissional, que é o ex-mediador, o ex-estagiário, que agora é profissional de apoio escolar, segundo a lei, então, que tem que estar com essa criança, a criança que necessita desse apoio, ou o adolescente, ou o jovem da faculdade. Uma coisa que eu observo muito, é que muitas vezes o conteúdo tem que estar lá intacto para a pessoa, mas a forma como o autista vai aprender esse conteúdo é muito diferente, isso tem que ser respeitado. E às vezes é cobrado que ele aprenda da mesma forma que os outros. Mas, na verdade, é como se as pessoas estivessem aqui, ou o autista estivesse aqui embaixo. Para ele ter o suporte, ele ter o suporte para ele chegar até aqui e conseguir ter as mesmas condições dos outros, para poder fazer as mesmas escolhas. Como é que ninguém vai fazer por ele, entendeu? A sua experiência na escola, Vitor? Você sempre estudou em uma escola regular? Sim. E no começo era muito difícil, por causa da questão do bullying, da própria questão do excesso de tarefas e de conteúdo que era passado com os outros. E, como eu disse, a forma é diferente. Com o tempo, eu aprendi... E a cobrança era a mesma? Sim, a cobrança era a mesma. Com o meu diagnóstico, a minha mãe passou aí na escola e ia negociar as coisas por mim. E, à medida que eu fui crescendo, meio que passou o bastão para mim. E eu pude fazer essa negociação. Então, a questão do calendário de provas, das provas, às vezes, serem adaptadas, isso tudo foi repensado para que o conteúdo fosse preservado, mas a forma fosse diferente e permitisse que eu tivesse a condição. Na faculdade, pela primeira vez, eu pedi uma coisa que eu já deveria ter pedido atrás, mas que, na minha época, não era tão falado quanto é hoje. Na minha época, parece que eu sou super velha. Mas, enfim, que é a questão da mediadora, ou do mediador, para acompanhar o autista. Porque, na faculdade, os professores, às vezes, são contraditórios. A questão da comunicação, da locomoção dentro da faculdade, para mim, o campus que eu estudo é muito grande. Para mim, isso é um desafio. Comunicação não é só a fala. É a questão... Está no nível da interpretação também. Que, para mim, é um desafio. Então, eu pedi essa questão da mediadora. Essa questão da mediador, ou mediadora, é um direito? É um direito, e a própria escola tem que bancar isso. É, um profissional de apoio. Porque tem o profissional de apoio escolar, que é essa pessoa que ele está falando. Que é o estagiário, o mediador e tal. Mas, quem é responsável pela sala de aula, pelo aluno, é o professor regente. Então, a sala de aula tem um professor regente, é ele que vai determinar ali o que vai fazer. E esse profissional de apoio, ele vai dar o apoio para esse aluno. Ou seja, na hora de fazer uma adaptação, teoricamente, seria o professor regente da sala que faria essa adaptação para ele. E teria que ter essa consciência, né? É, e essa disponibilidade. E o mediador não é alguém para ser um segundo professor para substituir o professor. Ele é alguém só para dar esse suporte que a gente precisa. E eu diria que, para mim, a presença da mediadora na faculdade é como se fosse uma tradutora do mundo para mim. Porque é como se todo mundo falasse em grego e eu falasse em outra coisa. Não se fala que o autismo é uma deficiência da comunicação e da interação social. É como se todo mundo falasse em grego e eu falasse em português, vamos supor. Isso, para mim, era... E para eu decodificar isso sozinho, causa um estresse que pode gerar até crise em casa. Já é uma coisa muito pesada para mim. Para você, né? Então, eu vejo a mediadora como uma tradutora dessa realidade para mim. É, no caso do Asperger, essa tradutora, esse profissional de apoio, funciona assim mesmo. Agora, num autista mais severo, é uma criança que, às vezes, está numa sala de aula, ele tem 10 anos de idade, mas a cognição dele é de 5. Aí, o que é necessário fazer? A gente faz o plano pedagógico dele individualizado. Isso não quer dizer que ele tenha que fazer a mesma matéria que está sendo dada no ano que ele está, não. É necessário ele estar naquele ano por conta da idade, da interação social, né? Da questão do comportamento. Do estímulo, né? Do estímulo ambiental e tal. Mas, no sentido cognitivo de aprendizagem, às vezes, se não for um autista de alto funcionamento, ele não dá conta. Então, o plano pedagógico dele individualizado é para isso. Nós vamos fazer uma testagem nele, vamos ver o que esse menino dá conta, qual a faixa cognitiva que ele está e vamos entrar com a matéria que ele está, que ele tem condições de aprender, tá certo? Tirando isso, o resto, a interação, as festas, as exposições, as excursões e todos os projetos que podem ser envolvidos ali, ele vai participar na sala de aula. E trabalhar nessa questão social também é muito importante. Ô Maurício, seus meninos estão na escola pública, não é? E eles têm esse respaldo? Eles têm a auxiliar, né? Que faz parte, né? Do programa em Belo Horizonte, a lei, inclusive, né? Raramente um autista em Belo Horizonte não tem. O auxiliar, apesar da LBI, da lei de diretriz de base dizer que o auxiliar é só para suporte para alimentação, para higiene, essas coisas, lá eles têm o acompanhamento. O Maxwell, no sentido que o Victor colocou como um tradutor, ajudar a interpretar o enunciado, um facilitador para que ele consiga acompanhar as coisas. No caso do Matheus, ele precisa de mais suporte. Então, ele come sozinho, mas se você deixar, ele levanta e vai dar uma voltinha para depois comer, né? E a escola tem o horário, então tem alguém para chamar aqui, ó, termina aqui primeiro, depois você sai. E aí, para ir para o banheiro. Então, se ele for no banheiro, ele pode entrar e tomar banho. Então, tem alguém para ir lá e falar, ó Matheus, agora não é hora de tomar banho. Então, ele tem uma pessoa para fazer esse serviço. Além disso, tem a sala de atendimento, o AIE, né? O atendimento educacional especializado, com uma psicopedagoga, que faz adaptações do material, testas técnicas para poder melhorar o aprendizado dele e repassa isso para o professor. Tá certo. Ô gente, tem muito para a gente conversar, mas chegou a hora de mais um rápido intervalo. Então, não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.